Doutora Luísa Barbosa, presidente da Companhia de Desenvolvimento do Amazonas, a Ciama. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio do RT1 Entrevista. É um prazer lhe receber aqui. E 28 anos, né, doutora Luísa, de Ciama? 28 anos, trabalhando pelo Amazonas. Com certeza. Olha, a gente vai para a vinheta e volta já já para a nossa conversa. Hoje a nossa entrevista é com a doutora Luísa Barbosa, presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, a Ciama. E eu começo agora, doutora, a falar sobre o Biodarp, né, que é o Distrito Bioagroindustrial que está dando o que falar. Fale para a gente o que é o Biodarp e como vai funcionar, doutora. Primeiro, Michelle, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a Real Time. E falar do Biodarp é muito bom, porque é um projeto que a Ciama está desenvolvendo. O Biodarp, como você falou, é o Distrito Bioagroindustrial de Rio Preto da Eva. Uma iniciativa do governo Wilson Lima, com parceria com a Prefeitura de Rio Preto da Eva. É uma área que a Prefeitura adquiriu logo na entrada da cidade, ali próximo ao balneário. E tem, inicialmente, nós vamos começar com 50 lotes, podendo chegar ao final com 150 lotes. Quer dizer, com 150 empresas. Mas, existe já a possibilidade de algumas empresas incubadas de Manaus, que são de pequeno porte, elas se dirigirem para o Biodarp, ocupando duas ou três empresas no mesmo lote. Porque um lote ficaria grande para eles. E eles têm uma produção já considerável, inclusive, no mercado nacional. O Biodarp, ele foi uma concepção arquitetônica da Ciama. Agora, a Prefeitura, em parceria com a Ciama, está desenvolvendo o projeto executivo para licitar e começar as obras. O prefeito, numa iniciativa dele, com apoio da bancada federal do Amazonas na Brasília e do governo do Estado do Amazonas, ele já conseguiu os recursos para a construção do Biodarp. Esses recursos estão na Caixa Econômica, aguardando o término do projeto para a liberação. Então, a Ciama, ela entra aí com o projeto arquitetônico de engenharia. É, fizemos a concepção arquitetônica. Fizemos, estamos fazendo parte do projeto de engenharia e também da formatação depois desse distrito. E como o Biodarp vai beneficiar, como os produtores rurais serão beneficiados com o Biodarp? Bom, os produtores rurais serão beneficiados porque todas as empresas que se instalarem ali no Biodarp, eles vão comprar os insumos dessa área vizinha de Rio Pê-da-Eva, que seria Silves, Itapiranga, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Novo Remanso. Toda essa parte serão fornecedores das indústrias que se instalaram no Biodarp. E quais são os investimentos, doutor, para esse Biodarp? Não, o investimento do Biodarp em infraestrutura, séria, prédio administrativo, pavilhão de eventos e exposição, todo esse investimento está estimado em 30 milhões de reais. Ainda está na fase do projeto, né? Sim. Da aprovação do projeto, de aprovação, mas já está bem adiantado, né, doutor? O projeto, sim. O projeto já está adiantado. Eu acredito que em 90 dias esse projeto esteja pronto. Poxa, maravilha. Agora vamos passar para outro assunto, que é bem importante também. Eu até acompanhei várias matérias da Ciama, sobre as cadeias produtivas no interior do Estado, que antes era um projeto chamado de fruticultura, né, agora é cadeias produtivas, onde a Ciama incentiva, através de capacitações, e também até investimentos também no interior incentivando justamente as potencialidades de cada município. Fala um pouquinho para a gente como está funcionando, quais municípios a Ciama já visitou esse ano. O Estado do Amazonas, ele é muito rico em recursos naturais, principalmente em frutas, frutas opicais. Então, todo o interior do Amazonas, todo município tem um potencial de alguma fruta, algum produto que é abundante na região e que não é aproveitado. Então, aí veio a ideia de se colocar esse programa de... Inicialmente, quando você falou, nós chamamos de fruticultura, porque nós fazemos parceria com algumas instituições do Estado, como o IDAM, CETAM, e nós vamos para o interior ensinar, primeiro, como se planta, com o apoio do IDAM, quando se planta... Aí entra o IDAM, né? É, como se cultiva, como se faz a colheita. Aí depois entra a parte da Ciama, fazendo o beneficiamento do fruto, né? E, finalmente, um curso de delícias da laranja. Delícias da... Da laranja, no caso, do preto da época. Da laranja, do preto da época, do açaí, às vezes eu estou mostrando, do açaí de alvaranjo, né? E aí se faz vários produtos derivados dessas frutas e que depois se vende na cidade e se cria um hábito daquelas pessoas que foram treinadas produzirem para vender e ter uma renda própria, né? Uma geração de renda. Como é a aceitação, doutor, do público para esses cursos? A aceitação do público é muito boa. Nós temos feito, após o curso, nós fazemos feiras. Benjamin Constant foi um sucesso, principalmente porque... Benjamin Constant foi com o açaí. Açaí, com o açaí. Benjamin Constant foi um sucesso, porque tem ali a triplice fronteira e no final que nós fizemos a feira com a venda, atraiu o público dos dois países, Peru e Colômbia. Peru e Colômbia. E foi um sucesso, um sucesso muito grande. E Benjamin Constant ainda foi um sucesso, não, porque nós tínhamos uma apresentadora muito boa, que era a Michelle, que foi fazer a nossa cobertura. Nós nos deu o prazer de estar com a gente. Benjamin Constant também é a sua cidade natal, né, doutor? Minha terra, a minha querida Benjamin Constant. Então, nós fomos lá, fizemos isso aí. Inicialmente, nós íamos fazer com a Universidade do Amazonas, mas depois houve um problema lá com carência de professor, nós acabamos fazendo com o IDAM, com o IDAM e com o CETAM. Fizemos a feira, nós não temos notícia, porque não houve a repetição da feira. Fizemos a feira e acabou. Em Rio Preto da Eva, houve um engajamento maior. Nós fizemos com a laranja, fizemos delícia da laranja, fizemos vários produtos da laranja, que foram comercializados na feira da laranja do ano passado. E eu já estava contando para a gente que o sucesso foi tão grande que eles deram continuidade e agora montaram até um empreendimento, né? É, eles deram continuidade, estão produzindo algumas pessoas que foram treinadas, né? Porque nós damos o curso da delícia da fruta, nós damos o curso de gestão, de precificação desse produto para saber quanto custa para poder vender. E como nós somos agentes da FEAM e nós trabalhamos com microcrédito, nós também damos uma capacitação em empreendedorismo para que eles possam depois se organizar através do microcrédito, comprar equipamentos e mais insumos. Isso aí foi muito bom, fizemos vários produtos. Inclusive, o cupcake da laranja, que acabou virando o cupcake, o pessoal aprendeu de cupcake com um grande saído. Eu vi na feira da Desta, nesses dias, um produto desses da Delícias da Laranja, que é uma delícia, que é a casca desidratada da laranja. Fez sucesso também, doutor. Muito sucesso. Muito sucesso. A casca desidratada e cristalizada, né? Cristalizada, na verdade. A casca da laranja é cristalizada. Porque eu, quando era criança, eu via a minha mãe descascar a laranja e colocar a casca no varal, para secar, né? E aquilo servia para dor de estômago, vou fazer o chá ou tirar uma casquinha. Também tem gente que queima para usar como... para mosquito, né? Mosquito, é. Deve ser. E então, é essa repetição, só que com uma tecnologia apurada, né? Que se faz a desidratação e a cristalização para vender. Mas se vende bem, os empreendedores lá de Rio PDAF, eles fazem. Vendem numa feira dominical que tem lá em Rio PDAF. E algumas vezes eles vêm vender em Manaus. Nas feiras da DS aqui em Manaus. E agora, recentemente, nós vivemos em Alvarães. É mês passado. Alvarães, qual é a... Qual é a... O fruto. A cadeia produtiva mais forte? Açaí. Muito bom açaí de Alvarães. São reunidos lá 15 embatedores que já vendem, já produzem, já vendem na cidade e vendem para fora da cidade, vendem para Manaus. E nós fizemos um aperfeiçoamento da tecnologia deles, né? Ensinando nova tecnologia com novos equipamentos. E estamos trabalhando junto à FEM, comigo qualquer, para facilitar que eles possam se modernizar. Porque eles têm equipamentos, mas são obsoletos. Que eles possam se modernizar e aumentar a sua produção e a sua venda. Doutor, em Alvarães foram 40 abatedores que participaram? Sim, em Alvarães foram 40 abatedores que participaram do treinamento, que já fazem, já vendem, já vendem as produtos e vendem o açaí. E 15 se interessaram para modernizar os seus equipamentos, para obter novos equipamentos. E desses 15 nós estamos trabalhando junto à FEM, para conseguir recursos para que eles comprem equipamentos mais modernos. Nessas viagens, doutor, tem toda uma equipe envolvida, né? Quem que compõe essa equipe da Ciama para ir para o interior? A nossa equipe, ela é reduzida. Mas fazem milagres, né? Inversamente proporcional ao número, é muito capacitada e muito dedicada. Gostam do que fazem, né, Betão? Nós temos, vamos, uma economista, uma engenheira de alimentos, que lidera essa equipe, e uma pessoa de comunicação. São essas três pessoas. E são três mulheres. São três mulheres. E vai, vai, normalmente vai um homem que é que vai dar a parte de empreendedorismo, de gestão. Sim. E, porque nós aproveitamos a ocasião para também dar um curso para servidores municipais, capacitar servidores municipais em obtenção de recursos, gestão estratégica. Isso já é outro programa da Ciama, né, doutor? Outro programa, só que nós fizemos junto. Mas, então, é, a nossa equipe é isso. É engenheiro de alimentos, um economista e uma comunicadora. Sim. E aí, quando tem, por exemplo, na parte das delícias dos frutos, vai uma nutricionista também. Vai uma pessoa formada em gastronomia, com muita experiência em produtos regionais, que faz essa capacitação. Agora, doutor, 28 anos de casa. O que a Ciama tem muito para comemorar? Mas, quais são, o que o senhor destacaria nesses 28 anos de casa, doutor? Bom, nós temos muita coisa, realmente, para falar, principalmente em projetos de engenharia. A Ciama é, basicamente, uma instituição de projetos e tem muita coisa para mostrar. Mas, eu destacaria para você, o Bichete, que, não sei, deve-se lembrar, que a Sudã foi extinta pelo governo de Caramba Henrique, que tinha alguns suspeitos, alguma malvervação de ordem. E a Ciama, a Ciama, a Ciama foi extinta. E, para a recriação da Ciama, existava um projeto. Sim. Um projeto que justificasse essa recriação. Esse projeto foi feito da Ciama e foi enviado ao governo federal. E o governo federal, então, recriou com base nesse projeto da Ciama. Depois desse projeto, nós tínhamos muito dinheiro no FDA, que estava praticamente perdido, porque o regulamento tinha sido muito leonino para dificultar a obtenção desse recurso. Nós fizemos, também, um estudo para a reformulação do FDA, que foi quase totalmente aceito pelo governo federal, reformulou o FDA, o que permitiu que muitas empresas do PIN tivessem acesso aos recursos do FDA. Esse foi um grande projeto que nós fizemos. Depois, todas as grandes obras do estado do FDA passaram, de alguma maneira, passaram pela Ciama. A ponte sobre o Rio de Janeiro, a Arena da Amazônia, estradas, portos, alguns projetos de aeroportos, todos passaram. Nós fizemos, também, um projeto no Alto Solimões de saúde, desenvolvimento sustentável e saneamento que nós fizemos entre os municípios do Alto Solimões. E, agora, recentemente, de 2019 para cá, nós fizemos, liberamos, assim que nós entramos, recebemos uma ordem do governador Wilson Lima para procurar habilitar municípios do interior a terem acesso às verbas da FUNASA, que estavam quase perdidos. Habilitamos o município para ter acesso a quase R$ 170 milhões, que foi com grande sucesso. Que era um valor que estava perdido desde 2015. É esse valor. É, exatamente. Até nós fizemos essa tarefa, essa tarefa, em quatro meses, e os técnicos da Ciama chamaram que era quatro anos em quatro meses. Em quatro meses, nós recuperamos os quatro anos anteriores. E liberou recursos para alguns municípios que fizeram os seus produtos. E, depois, a grande dificuldade que nós sentimos nessa época é que os municípios não têm o seu corpo técnico capacitado para buscar recursos federais. Eles empacam nessa parte de projeto. Então, o que nós estamos procurando, de 2019 para cá, por orientação do governador Wilson Lima, e uma forte determinação dele, de que se capacite servidores municipais para que eles possam ter acesso a isso. E, de 2019 para cá, nós já capacitamos mais de 1.800 pessoas no interior nesses cursos de captação de recursos, gestão de contratos, licitação, controle interno, prestação de contas, toda essa parte desse pessoal da captação de recursos. Sim, ótimo. E, agora, ainda nesses projetos de engenharia, a Ciama está contribuindo com o sistema viário de Silves, né? Silves, nós fizemos, terminamos praticamente um projeto para a cidade toda. Fizemos o sistema viário, com novas avenidas, novos bairros, que o prefeito pediu, e um projeto turístico que Silves tem um Cristo na entrada da cidade, mas que ele está no nível do chão, está no chão. E o prefeito quer elevar aquele Cristo para que ele possa ter, de lá, na visão do rio, né, um observatório lá em cima com o Cristo, e você tem uma visão do rio. Nós fizemos um projeto com a plataforma elevada, onde o Cristo vai ficar em cima, e embaixo dessa plataforma, algumas lojas que poderão vender artesanato, suvenir, tudo relacionado com o município. Maravilha. Que outros projetos o senhor destacaria agora, nesses últimos anos, na gestão do governador Wilson Lima? Pois é, nós temos projetos de água, de saneamento, fizemos esses projetos de engenharia para alguns municípios, né, que estamos fazendo agora para Japurar, Alvarães também tem alguma coisa, outros Silves, e portos, aeroportos, e estamos tocando aí os projetos de engenharia, o que aparecer, a gente faz. Ótimo. Doutor, eu lhe agradeço imensamente pela conversa, foi um prazer ele receber aqui, espero que o senhor volte mais vezes, e mande para a gente as novidades aí, as próximas capacitações no interior com esse projeto das cadeias produtivas, eu acho muito bacana, e até para os produtores poderem também se prepararem, né, e poder participar. Eu lhe agradeço imensamente, ele passa agora para o senhor, para as suas considerações finais. Michel, nós gostamos muito de divulgar as atividades da SEMA, gostamos muito de falar sobre a SEMA. Então, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer imenso estar com você, e toda vez que você convidar, com certeza nós estaremos aqui para falar. Ótimo. Foi um prazer imenso estar com você, rever você, uma pessoa que não é gostosa de muito. Obrigada, Doutor, igualmente. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva no Real Time 1 Play. Até a próxima. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto